Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gleice Rezende, eu sou a coach de desenvolvimento pessoal e eu sou a professora de inglês. Bem-vindos ao meu inglês percorrendo o mundo. E essa é a nossa aula 2. To be or not to be? That is the question. Ser ou não ser? Is a questão. Nessa aula, nós vamos praticar o I am. Para dizer quem eu sou, como eu estou, onde eu estou, com quem eu estou. Mas antes de começarmos, precisamos fazer algumas coisinhas. Você se lembra a primeira coisa? Bem, primeiro, repete aquela frase poderosa que eu te ensinei. I can and I will. I can and I will. Olha, acredite nisso, porque isso é poderoso. Você pode e você consegue. I can and I will. Número 2. Vamos revisar a nossa musiquinha sobre o verbo to be? Vamos lá. Para expressar quem eu sou, como e onde eu estou. Eu uso o verbo to be. Uso o verbo to be. E três. Último, mas não menos importante. Novamente, agora com a forma contracta e a todas as formas mais curtas possíveis para ficar mais natural. Bem, então falando de quem eu sou. Usamos o to be para falar de nomes, profissões, nacionalidades, idade, sentimentos, estado civil, características físicas, personalidade, enfim. Tudo para dizer quem somos, como, onde estamos, com quem estamos e o que estamos fazendo. E aí um fato curioso. To be é o nome do verbo. E am é a conjugação desse verbo. Por exemplo, no português, eu tenho o verbo ser. Mas eu não posso falar assim. Eu ser, tu ser, nós ser, vós ser, ele ser. Eu não posso. Tem a conjugação específica para cada pessoa. Eu sou, ela é, você é, nós somos. A mesma coisa para o inglês. To be é o verbo ser e estar, mas nós vamos conjugá-lo. E se você comparar mesmo, é muito mais prático do que o português. Porque imagina um americano aprendendo o português. Ou qualquer outra pessoa de qualquer parte do mundo. Ele tem que aprender as seis conjugações. Sou, es, é, sois, são, somos. Para as pessoas, já pensou? Eu sou, tu és, nós somos, vós sois. E em inglês, a conjugação para o to be, para o verbo ser e estar, só são três. Você vai ver que é am para eu, I am. Vai ser is para ele e para ela. E vai ser are para você, vocês, nós e eles. Três apenas. Então, quer saber? Vamos mesmo desmistificar e tirar essa crença limitante de que o to be é super difícil. Não é, gente. É prático. E falando aqui de mim, eu vou usar o am. I, que é eu. I am. Para falar tudo o que eu já disse antes. Quem eu sou, como estou, enfim. Quem somos, como, onde estamos e o que estamos fazendo com quem estamos. Então, vamos lá. Começando a falar de quem eu sou. Hello, I am Gleice. I am Gleice. E você? Quem você é? O que você diria sobre você mesmo? E se a forma contracta ou reduzida de I am é I'm, então você pode falar I'm e o seu nome, por exemplo. No meu caso. I'm Gleice. E vem a famosa frase para eu falar o seu nome. My name is. Meu nome é. Eu posso falar I'm Gleice. Ou eu posso falar My name is Gleice. E ainda falando de formas contractas e reduzidas e mais práticas. Ao invés de falar My name is Gleice, eu posso falar My name is. My name is Gleice. Fica bem mais natural. Hello, my name is Gleice. What's your name? Qual o seu nome? What's your name? Se alguém te perguntar What's your name? Você pode falar My name is Carlos, My name is Pedro, My name is Joana. Tudo bem. Mas a forma mais natural ainda de responder essa pergunta de What's your name? É você falar I'm e o seu nome. Então, What's your name? I'm Gleice. Ou então, só o seu nome. What's your name? Gleice. Então eu pergunto para você. What's your name? What's your name? Então, eu vou falar aqui algumas coisas sobre mim. Para você ver o tanto de coisa que você consegue falar em inglês sobre você aqui usando o I am. Eu vou falar em inglês e depois vou ouvir por etapa traduzindo e explicando, tá bom? Então, vou falar sem contração para ficar mais prático por enquanto. Então, olha só. I am Gleice. Quando eu falo I am a teacher, eu sou uma professora. Eu estou falando a minha profissão? Você é um aluno. Você pode falar I am a student. Nesse curso, eu vou te falar sobre profissões e uma regrinha bem básica que você fala o A antes da profissão. E mais à frente, eu vou te explicar por quê. Por isso que eu estou falando I am a teacher. E por isso que você vai falar I am a student. I am a student. Porque essa é a sua compaçada no momento. Você é um aluno. Meu aluno. E que bom. Meu aluno, minha aluna. I am from Brazil. Eu sou do Brasil. Qualquer que seja o país de origem que você é, ou estado, ou cidade. Você quer falar eu sou de São Paulo. Você vai usar o from. Eu sou de São Paulo. I am from São Paulo. Eu sou do Ceará. I am from Ceará. Eu sou da cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. I am from Balneário Camboriú, Santa Catarina. Eu sou da Argentina. I am from Argentina. E aí, estou te ensinando uma outra palavrinha. Eu falei algo sobre uma característica minha. Eu sou bem otimista. I am very optimistic. I am very é muito, bastante. Optimistic. Otimista. I am very optimistic. And, de novo, e. I am very happy. Eu quero dizer que eu sou otimista e muito feliz. Very é muito. I am very optimistic. And I am very happy. Você depois vai no módulo. E você vai ver na parte escrita. Que eu dou vários exemplos sobre mim. E você pode adaptá-los a você. I am Glacey. I am a teacher. And I am 40 years old. I am from Brazil. So, I am Brazilian. I am very optimistic and I am very happy to be your teacher. I am helping you to learn English. E você? Pense em tudo o que você é e diga em voz alta. Não esqueça de alimentar seu vocabulário com palavras positivas. Aqui está uma frase para você começar bem. Eu sou um ótimo aluno. Eu sou uma ótima aluna. I am a great student. Great student. Great significa ótimo, ótima. Você vai perceber que great é tanto feminino quanto masculino. Porque em inglês o adjetivo é o mesmo para o feminino e para o masculino. Para quem não está muito familiarizado com a gramática, adjetivo é uma qualidade que você atribui a uma pessoa ou algo. É o adjetivo. Tem alguns casos apenas que os adjetivos em inglês podem ser bem específicos para masculino e feminino. Então, um exemplo aqui é beautiful, que é bonita. E para homem nós falamos handsome, que é bonito. Mas no geral mesmo, os adjetivos podem ser usados para homem ou mulher. E na hora de traduzir para o nosso idioma, a gente vai fazer a adaptação. Tá bom? É como se o adjetivo fosse unissex. E a tradução quem define é você de acordo com o contexto. Então, por exemplo, a palavra alto ou alta é tall. Se eu escrever assim, tall man, eu vou traduzir como homem alto. Mas se eu tiver a palavra woman, que é mulher, automaticamente eu vou traduzir como alta. Então, a tradução quem dá é você. Tá bom? Então, para concluir aqui, você vai lá no seu módulo. Depois você pega seu papel, sua caneta, seu caderno. E você vai fazer uma lista de todas as maravilhas sobre você. De quem você é. E você pega aquelas infindas qualidades para poder reafirmar o quanto você é capaz. Uma boa estratégia é você usar recursos visuais. Coloca fotos de você na sua profissão e coloca quem você é. Tá bom? Isso ajuda bastante. Então, eu vou deixar você aqui estudando. E a gente se vê na próxima aula. Bons estudos! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti